E morreu ontem à noite o intérprete Davido Pandeiro, aos 61 anos. A família disse que ele passou mal, foi levado para uma clínica em cascadura, mas não resistiu. O sambista tinha problemas renais, fazia tratamento de hemodiálise. Davido Pandeiro passou por várias escolas de samba ao longo da carreira. A última delas foi a Unidos de Lucas, entre 2017 e 2018. Um dos momentos de maior destaque foi em 99, na Unidos da Tijuca, com o samba O Dono da Terra. Tinha como grito de guerra a expressão arrebenta. E foi com ela que marcou o início de vários desfiles na Sapucaí. O mundo do samba, um triste tecido, com mais uma perda de um grande artista, que passou por várias escolas de samba, deixou o seu legado. Nosso irmão, nosso querido Davido Pandeiro, Deus o tenha. Mais uma voz que se cala, o mundo do samba. Desta vez, o grande cantante, Davido Pandeiro, por diversas vezes, passou cantando e encantando na Marquês de Sapucaí. Meus pesares a toda a família. Com toda certeza, para nós, do mundo do samba, para o carnaval, para nós cantores, é uma perda realmente irreparável. O Davido Pandeiro foi um dos grandes cantores do nosso carnaval aqui do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Uma pessoa com quem eu aprendi muita coisa também, sabe? Uma pessoa realmente sensacional. Vai fazer muita falta ao nosso carnaval. Que Deus o tenha e o receba em bom lugar. Que Deus o tenha e o receba em bom lugar.